O que a CDU vale a pena? Vale a pena pelo trabalho positivo e eficaz que a CDU desenvolve, pelas suas propostas, pela seriedade e isenção e sentido de responsabilidade que os direitos da CDU colocam no exercício das suas funções, pela voz que dá nas autarquias, aos problemas e aspirações e reclamações das populações. Vale a pena pelo caráter distintivo do seu projeto, pela representação direta que assume daqueles que são os direitos e aspirações dos trabalhadores e do povo. Vale a pena, porque para lá das palavras, mostrem como prova as opções distintas da CDU, do critério do serviço público, sobreposição do interesse coletivo, sobre interesses particulares, de valorização dos trabalhadores, como mais uma vez fizemos prova. Vale a pena pelo que acrescenta da força com mais CDU à luta dos que aspiram também a uma outra política no plano nacional. Dia 26, vale a pena eleger mais eleitos da CDU, garantir que o trabalho, a honestidade e a competência consiga ao serviço das populações, que ninguém se distraia, que ninguém falte, que ninguém deixe nas mãos de outros o que cada um tem de fazer para defender os seus direitos e as suas condições de vida. É que vale mesmo a pena votar na CDU. Não esquece-se de uma coisa. É que as causas nunca morrem enquanto existirem quem as defenda. E aqui a luta e a causa do poder local merece da nossa parte o empenhamento, a luta, a coragem para continuar ao serviço das populações, ao serviço de cada terra. Livrar, CDU! Clever, CDU! C,,, CDU!